Riqueza Divina, abrindo as portas da prosperidade com São Miguel Arcanjo. Em meio ao tropeço da vida, a busca por prosperidade se torna um anseio natural do ser humano. Através da fé e da devoção, podemos invocar a força celestial de São Miguel para abrir caminhos para a abundância. Com a espada em punho, São Miguel Arcanjo combate os obstáculos que nos impede de alcançar a prosperidade. Prepare-se para receber a riqueza divina em sua vida. Junte-se a São Miguel Arcanjo e abre as portas para a prosperidade que flui do Criador. Agora vamos unir nossas vozes e nossos corações em oração. Agora fechando os olhos, vamos rezar assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, defensor poderoso da fé e protetor das famílias, inclino mediante de Ti com humildade e devoção. São Miguel Arcanjo, tu que és o príncipe dos exércitos celestiais, imploro a tua intercessão para minha família neste momento de necessidade. São Miguel, eu te peço que estenda tuas asas protetoras sobre nós, afastando toda inveja, maldições, mal-olhados e feitiços que possam ameaçar a harmonia e a paz em nosso lar. Que tua espada flamejante de justiça e tua armadura invencível nos protejam de todo o mal que se aproxime de nossos caminhos. Que a tua luz divina ilumine cada membro da minha família, fortalecendo-nos contra as trevas que tentam nos cercar. Dá-nos coragem para enfrentar os desafios da vida e sabedoria para descobrir o que é verdadeiro e bom. São Miguel, guerreiro valente do céu, ajuda-nos a cultivar o amor, a compaixão e o perdão em nossos corações. Que possamos viver em unidade e respeito, fortalecendo os laços que nos unem como família. Com tua poderosa intercessão, que possamos superar todas as diversidades e alcançar a felicidade e a prosperidade que Deus nos deseja para nós. Que em nosso lar reine a paz, que só pode ser alcançada pela presença divina. Que em cada dia nossa família seja abençoada, com tua presença e proteção. Que tua luz divina brilhe sobre o nosso lar, dissipando-os as sombras das incertezas e do medo. São Miguel, eu confio em tua poderosa oração, para afastar toda a negatividade e para nos conduzir à paz e à felicidade verdadeira. Que assim seja conforme a vontade de Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, guardião celestial, depositamos nossa confiança e fé reconhecendo tua poderosa intercessão para afastar a negatividade e garantir proteção divina em nosso lar. Que a tua espada flamejante de justiça e tua armadura invencível seja nossa proteção constante contra todas as formas de mal que possam surgir em nosso caminho. Que tua luz divina ilumine nossas vidas, dissipando-os as sombras da incerteza e do medo. Que nossa família seja abençoada com tua presença constante, São Miguel. E que possamos sentir teu amor e proteção em nossas vidas. Que esta oração seja uma fonte de conforto e força e esperança para todos nós. Lembrando-nos sempre da presença divina que nos sustenta e protege. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o Youtube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.